Fala pessoal, tudo beleza? Olha só, que lindos os gansos que a gente comprou. Essa é a nova espécie que eu tinha prometido mostrar para vocês. Três gansos a gente introduziu aqui. A princípio é para ser um macho e duas fêmeas, já estão bem mais mansos do que quando chegaram. E vamos ver se final de ano a gente já consegue reproduzir esses animais. Se a gente já consegue alguns ovos ali a partir de setembro, outubro, botar na chocadeira e multiplicar esses animais aí. A princípio é para esse aqui ser um macho e as outras duas fêmeas. Não tenho experiência com criação desse tipo de bicho aí, nem de pato, nem de marreco, nem de ganso. Vou aprender aqui com, na prática mesmo. E do lado tem uma turma de frango aí. E do lado tem uma turma aí. e gostam do milho eles ainda não chegaram ali dentro do galinheiro para se alimentar nos comedores não sei se é por medo se o bicho não gosta muito de comer a ração ali mas eles evitam chegar lá dentro aqui no galinheiro teve algumas alterações foi feito mais essa parede aqui para proteger da chuva foi pintado essas portas olha só que bonitinho ficou as portinhas pintadas de verde aqui foi fechado ali também para proteger da chuva por conta do milho que está sendo colocado aqui o milho ainda não está bem seco mas já foi colhido um pouquinho para fazer um teste colocaram um debulhador aqui então já tem milho para as galinhas para os cabritos para os gans produção de ovos diminuiu mais ainda está dando aí três, três, quatro dois, três, quatro ovos por dia aí ó tudo zerado vamos ver se a galinha está choca está com cara de estar choca nem sinal de ovo aqui do lado tem uma galinha choca que está fechada já ó ó lá deixar mais uns dois dias vamos soltar aqui para baixo tem umas galinhas também meu pai abriu de manhã aqui o cercado dos cabritos ó lá as galinhas da Angola onde é que estão ó lá aqui e aí ó Mais galinha ali Mais uma Galinhada aproveitando a sombra Os gansos Já estão rodeando Para Querer vir para a água E aqui está o laguinho Depois de cheio, vocês não viram ainda Já está suja a água Óbvio que eles nadam aí dentro Estava sujando Mas ficou um tamanho bem legal Para eles nadarem Principalmente para eles Se reproduzirem adequadamente Eu já vi que a água é importante Para a reprodução desse tipo de animal E aí Vamos lá. Olha essa brama dark como está bonita. Já aquela outra ali está bem acabadona. Mas essa aqui está ajeitada. Vamos lá. 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 E também já vou aproveitar para atualizar vocês E lembrá-los que faltam poucos dias para nascer os pintinhos aqui Semana que vem vocês já vão acompanhar o resultado Qual foi a taxa de eclosão Já vou ter uma opinião sincera sobre a chocadeira Se é boa, se não é Então fiquem ligados, domingo que vem Resultado pessoal dessa primeira chocada na chocadeira premium ecológica Obrigado por terem assistido o vídeo Deixe o like, deixe o comentário Aproveite para se inscrever no canal quem não é inscrito E até semana que vem Um grande abraço